Vou deixar a vida me levar pra onde ela quiser Estou no meu lugar, você já sabe onde é Não conte o tempo por nós dois, pois a qualquer hora posso estar de volta Depois que a noite terminar, vou deixar a vida me levar pra onde ela quiser Seguir a direção de uma estrela qualquer Não quero hora pra voltar, não Conheço bem a solidão, me solta e deixa a sorte me buscar Eu já estou na sua estrada Sozinho não enxergo nada Mas vou ficar aqui até que o dia amanheça Vou me esquecer de mim e você se puder não me esqueça Vou deixar o coração bater na madrugada sem fim Deixar o sol te ver Ajoelhada por mim, sim Não tenho hora pra voltar, não Eu agradeço tanto a sua escolta Mas deixa a noite terminar Eu já estou na sua estrada Sozinho não enxergo nada Mas vou ficar aqui até que o dia amanheça Vou me esquecer de mim e você se puder não me esqueça Eu já estou na sua estrada Não, 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 não quero hora pra voltar, não Conheço bem a solidão, me solta e deixa a sorte me buscar Não, não, não tenho hora pra voltar, não Eu agradeço tanto a sua escolta Mas deixa a noite terminar Eu agradeço tanto a sua escolta 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 Eu agradeço tanto a sua escolta